E agora sim os detalhes completos sobre o roubo seguido de sequestro hoje dentro de uma lotérica na Zona Oeste de Londrina. Nesse momento os policiais estão em frente à lotérica aqui no Contour Shopping Center, onde há informação de que assaltantes invadiram e fizeram clientes e funcionários reféns. A informação também é de que esses assaltantes estariam na parte blindada da lotérica. Então nesse momento a polícia militar aqui aguardando o comando para poder saber o que realmente acontece. A lotérica estava fechada e a informação é que chegaram aqui vários bandidos, cerca de três homens armados, renderam clientes, renderam funcionários e nesse momento estão ali dentro. Em princípio observando toda a doutrina para casos similares, nós chegamos no local, uma vez que eles fizeram reféns, nós isolamos a área e iniciamos a primeira intervenção por meio de contato com o objetivo de tentar obter a informação do que eles pretendiam. E imediatamente diziam que apenas queriam se entregar porque sabiam que não teriam como fugir do local, já que estavam confinados. Aí a polícia ofereceu todas as garantias, que em regra oferece até porque o objetivo de uma situação como essa não é só resgatar as vítimas com vida, mas também os criminosos. Eles observaram o profissionalismo com o qual conduzíamos a situação e estabelecido esse link de confiança, acabaram se entregando e foram conduzidos presos agora e vão responder pela tentativa de roubo que eles praticaram. Como se deu o início dessa tentativa de ação? Eles renderam, em princípio, essas vítimas já no início do expediente de trabalho delas e ingressaram com elas no interior do estabelecimento. Foi feito o acionamento via 190 de alguém que percebeu com estranheza a situação que ocorria. Existiu uma viatura patrulhando naquele momento a Avenida Tiradentes, que rapidamente chegou no local e eles perceberam que não poderiam, portanto, fugir. E foi nesse momento que eles estabeleceram aquelas pessoas que com eles se encontravam, reféns. E a partir daí iniciou-se todo o processo que aqui foi desenvolvido e vocês presenciaram. Esses reféns, todos funcionários da lotérica? Todos funcionários da lotérica. Os bandidos estavam armados? Os dois estavam armados, entregaram voluntariamente a arma após estabelecido esse contato. O negociador nosso conseguiu convencê-los a fazerem isso com segurança. E volto a dizer, o mais importante é que nesse caso, além de o crime não ter sido consumado, eles foram presos, as armas apreendidas e ninguém saiu machucado. Nem polícia, nem criminoso e nem vítima. E agora eles vão responder pelo crime que praticaram. Apesar de demorar um certo tempo, a negociação até que foi rápida. Na realidade, nós até acreditamos que o desenvolvimento do episódio foi bastante rápido. Em regra, as situações dessa natureza tendem a se estender ainda mais. Então, acreditamos que a habilidade do nosso interlocutor, aquele que fez contato com a pessoa que lá estava com as vítimas, preponderou para que tudo ocorresse da forma mais positiva possível. Ninguém acabou ferido nessa história? Ninguém acabou ferido. O que fica, na verdade, são os traumas psicológicos de uma situação que só pela ameaça que se perpetra é grave. Mas acreditamos que isso é superável. Felizmente, a questão da integridade física não foi violada. Felizmente, e tudo deu certo no final. Além dos dois bandidos presos, havia algum outro criminoso a mais participando dessa ação? De acordo com os elementos objetivos que visualizamos do início até o final do evento, não existe um terceiro elemento. No entanto, é para isso que se presta o inquérito. Então, nesse momento, as pessoas serão conduzidas à delegacia e, a partir daí, origina-se uma investigação mais pontual. E se houver outras pessoas que nos bastidores participavam da execução do crime, o nome dela, certamente, no transcorrer da investigação, será levantado e essa pessoa acabará sendo identificada e responsabilizada. Há informação já se esses bandidos têm participado da prática de outros assaltos alotéricas na região? Nós temos que verificar ainda, por exemplo, inclusive a vida pregressa deles, né? Se eles têm outras passagens. E vamos verificar, a partir da prisão deles, sistemas de filmagem de outros estabelecimentos, consultas a vítimas de crimes similares, que possam eventualmente reconhecê-los. E aí, evidentemente, nós teríamos deslindado a prática de outros delitos e de forma que nós poderíamos, inclusive, imputar mais responsabilidade penal para eles. Mas isso depende de uma diligência subsequente. Inclusive, um dos bandidos ali deu nome falso lá e foi autuado também por conta disso, hein? Usa o documento falso. Os dois, parabéns à Polícia Militar Londrinense, que fez um cerco sensacional no perímetro ali do estabelecimento comercial, evitando qualquer chance de reação, principalmente dos bandidos, evitando que as vítimas fossem também espancadas e que os marginais fugissem. É a Polícia Londrinense, cara. A Polícia é bem preparada, bem preparada e de um comando também que dispensa comentários. Tenente Coronel Gerra comanda, assim, de forma brilhantemente, o 5º Batalhão da Polícia Militar com o apoio do nosso amigo Capitão Vila também. E todos os policiais de Londrina aqui têm que tirar o chapéu, que fizeram um trabalho sensacional e que fazem, né, todos os dias.